Música Mais de 50% da população brasileira adulta encontra-se acima do peso. O excesso de gordura corporal aumenta o risco de doenças cardiovasculares, de esteatose hepática, de diabetes, de hipertensão, de doenças inflamatórias, de vários tipos de câncer e até de Alzheimer. Reduzir o percentual de gordura corporal melhora a sua saúde, melhora a sua qualidade de vida, melhora o seu humor e seu entusiasmo para fazer as coisas que você gosta. Pessoas diferentes querem emagrecer por motivos diferentes. Alguns para melhorar o perfil lipídico, reduzir o colesterol, reduzir os triglicerídeos. Outros querem emagrecer para ter mais energia, para esportes ou para brincar com os filhos. Muita gente quer emagrecer simplesmente por motivos estéticos. O seu motivo importa apenas para você. Para emagrecer, você precisa entender um pouco de nutrição. Precisa entender o impacto do consumo de determinados alimentos na sua produção hormonal e no seu metabolismo. Mas para emagrecer, você precisa mais do que isso. Você precisa mudar também pensamentos inadequados. Muita gente não emagrece porque pensa que nunca vai poder emagrecer. Não emagrece porque nunca terá o corpo ideal. Que o corpo ideal é para todo mundo, menos para ela. Não emagrece pois se sente refém dos alimentos. Se sente dominado pelo chocolate, ou pela pizza, ou pela cerveja. Não emagrece porque usa o alimento como válvula de escape em situações de estresse ou de ansiedade. Por isso, emagrecer é mais do que aprender sobre nutrição. E neste curso, eu vou te ajudar. Meu nome é Andréia Torres. Eu sou nutricionista, mestre em nutrição humana, doutora em psicologia clínica e cultura e pós-doutora em saúde coletiva. Passei pela Secretaria de Saúde, pela Universidade de Brasília, pela Universidade de Harvard. E estou aqui para te ensinar sobre alimentação, te ensinar sobre nutrição. Mas também para te ajudar a remodelar os seus pensamentos. Para te ajudar a jogar fora crenças negativas que não te ajudam a chegar aonde quer. Assista a primeira aula deste curso gratuitamente. E conheça mais sobre esta proposta inovadora. Que vai fazer você emagrecer definitivamente. E manter o peso perdido para sempre. Música